Vamos rapidamente para a cidade de Ibaiti, onde foi assinado aí um convênio para aquisição de equipamentos para o hospital. Notícia para você, na tela do programa Tribuna NPTV, passando as fotos para você aí, olha só que bacana, gente. Você que acompanha aqui o nosso programa, gente, prefeito doutor Antonelli lá de Ibaiti, governador da Cida Borghetti, assina um convênio para aquisição de equipamentos para o hospital municipal de Ibaiti. Notícia para você, que mora em Ibaiti, região aí, olha só que legal. O município de Ibaiti vai receber aí mais de 325 mil reais para aquisição de equipamentos médicos e industriais para serem utilizados pela Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti. Os recursos do governo do estado foram assinados na última segunda-feira, dia 25, no Palácio Iguaçu, em reunião do prefeito doutor Antonelli Carvalho, juntamente com a governadora Cida Borghetti e também o secretário estadual de saúde, Antônio Nardi. O município de Ibaiti também vai receber 400 mil reais, sendo 100 mil que serão investidos na aquisição de equipamentos para serem utilizados para equipar uma sala de urgência e emergência no hospital municipal e 300 mil reais para aquisição de uma UTI móvel para o SAMU, capaz aí de atender casos mais graves como os procedimentos invasivos, tais como intubação, drenagem toráxica, partos, doenças cardiovasculares graves, infartos e também arritmias. A UTI móvel é equipada com aparelhos de alta tecnologia como respirador mecânico, cardioversores, bomba de infusão e também seringa, detector fetal, monitoração de oximetria e imobilizações para vítimas presas em ferragens, além ainda de uma ampla classe de medicamentos. O município também vai receber mensalmente 25 mil reais como verba de custeio para atenção primária e saúde bucal. Os recursos liberados para a saúde de Baiti foram aí um pedido feito pelos deputados estadual Alexandre Cury, Adhemar Traiano e Artagão Júnior, junto à governadora Cida Borghetti, que teve o intermédio do líder do governo na Câmara, o deputado Pedro Lupion. Em 2017, o prefeito municipal de Baiti apresentou um projeto junto à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, tendo em vista aí a possibilidade de reforma do hospital municipal. Pensando nisso, o prefeito também pleiteou a aquisição de equipamentos que visam melhorar a qualidade de atendimento prestado aos usuários do SUS, com ampliação da capacidade de atendimento e adequação às normas sanitárias vigentes do Hospital Municipal de Baiti, através de reestruturação de equipamentos médicos hospitalares, máquinas e também equipamentos industriais para uso hospitalar. Os recursos são do programa OSP-SUS, de apoio e qualificação dos hospitais, que atendem pelo Sistema Único de Saúde do Paraná, dirigida a hospitais públicos municipais. Serão ainda adquiridos um aparelho de ultrassom diagnóstico, uma calandra de baixa produção com cilindros de até 2 metros, uso na lavanderia, um foco cirúrgico de teto, uma lavadora de roupas hospitalar, capacidade acima de 50 kg, de uso na lavanderia também, uma mesa cirúrgica mecânica e uma secadora de roupas hospitalar, com capacidade acima de 30 kg, também para uso na lavanderia. A governadora enfatizou a política do governo do Estado de reforçar as ações no interior, levando os serviços cada vez mais próximos do cidadão. O prefeito municipal agradeceu à governadora Cida Burguete por disponibilizar mais recursos para a saúde no município. Notícia para você da cidade de Baiti, foco na área da saúde, você vê aqui no programa Tribuna NPTV.